Boas-vindas ao Discurso Direto, transmitido pela JETV, através dos sites e das redes sociais do JTE e do Novo. Temos connosco João Gonçalves Pereira, foi deputado pelo CDS-PP, vereador em Lisboa e integra a Comissão Política Nacional do Partido. Nesta entrevista vamos fazer uma análise da atualidade política, falaremos sobre a situação do partido e também sobre os desafios que se colocam. João Gonçalves Pereira, obrigado, bem-vindo, obrigado por terem aceitado. E parabéns pela iniciativa, estamos aqui a inaugurar o estúdio, não é? Exatamente. Muito obrigado. Começamos pela política nacional. Levamos quase nove meses de governação, deste governo de maioria absoluta. Este PS é diferente daquele PS que encontrou quando estava no Parlamento? Este governo é também diferente? Do governo, da geringonça, quem encontrou quando estava no Parlamento? Sem dúvida, sem dúvida. Se calhar podíamos fazer um balanço dos sete anos de governação socialista, porque há uma parte da governação socialista, que foi aquela que mais conhecemos, que foi o período da geringonça. O período da geringonça é essa, que foi um travão ao desenvolvimento do país, claramente, o ter dois partidos, claramente de extrema esquerda, mas principalmente um bloco de esquerda, a fazer uma enorme pressão dentro do governo, e eu acho que isso penalizou seriamente o país. E agora temos um Partido Socialista que ganhou uma maioria absoluta, acantonou o PCP e o bloco de esquerda e que agora se está a tentar, de alguma forma, virar, de alguma forma, ao centro. Eu penso que o Partido Socialista não tem conseguido ter grande sucesso e dá um enorme sinal, ao final de sete meses, de desgaste que está a surpreender, de alguma forma, toda a gente, levando a que vários comentadores coloquem a questão se este governo vai ou não até ao fim. Não sabemos, mas a direita tem que estar preparada para governar e, nesse sentido, eu penso que o CDS tem que estar disponível para esse mesmo desafio. Já estou a introduzir aqui o tema do CDS. Mas, como lhe digo, temos duas versões do Partido Socialista e, efetivamente, o Partido Socialista dá sinais e o próprio António Costa, Primeiro-Ministro, demonstra alguma instabilidade. Ainda hoje, foi notícia de hoje ou de ontem, num momento em que as famílias estão a ser tão penalizadas às empresas com a questão da crise energética, com o aumento do custo de vida, as taxas de juros, tudo isso e, num momento em que os mercados dão um sinal de menos pressão no preço do CRUD, o que é que faz o Partido Socialista, o que é que faz o Governo? Repõe aquilo que era o ISP nos combustíveis. E, portanto, isto demonstra alguma essencialidade política e este tipo de gestão, e os últimos casos que temos assistido ultimamente não são típicos da gestão política de António Costa, que é um político muito hábil, e isso acho que toda a gente reconhece à esquerda e à direita. Quando se esperava ver agora o verdadeiro PS sem as amarras, à esquerda, no PCP e no Bloco de Esquerda, este PS fica aquém ou ainda está a encontrar-se? Eu acho que há um PS no Partido Socialista completamente desorientado. E isso é que é estranho, porque a partir do momento em que o Partido Socialista saiu reforçado o último ato eleitoral, com uma maioria absoluta que lhe permite introduzir um conjunto de políticas que o país precisa urgentemente, até porque foram adiadas pela gestão da geringonça. E, portanto, houve ali um contexto da geringonça em que António Costa tornou o país refém daqueles dois partidos, em grande medida, e da extrema-esquerda. E, portanto, este era o momento de uma espécie de grito do Ipiranga, onde um conjunto de reformas pudessem estar a acontecer. O país precisa, necessariamente, até pelo atual contexto e aquilo que vai ser, infelizmente, os próximos tempos, o país precisa de compromissos. E esses compromissos devem ser alargados em termos parlamentares, não se devem confinar à maioria absoluta, devem ser alargados em dois ou três domínios. O país, de uma vez por todas, deve definir duas ou três prioridades. E deve existir uma discussão séria, que muitas vezes até nem tem que ser nas televisões, nem deve ser no Parlamento, muitas vezes é em privado que essas coisas fazem. Em privado no sentido de que é possível ter um determinado tipo de algo que cá à frente de umas câmaras não é possível. Mas o país devia definir e os partidos deviam estabelecer um compromisso relativamente a dois ou três objetivos para os próximos 10 anos ou para os próximos 20 anos. Onde é que nós queremos ver o nosso país daqui a 10 ou daqui a 20 anos? Nós sabemos e vemos, o turismo é um setor essencial. Ok, é uma prioridade. O que é que nós vamos fazer para melhorar esse setor? O que é que nós precisamos? Há a questão agora do aeroporto, etc. por aí fora. Mas temos que definir mais dois ou três setores, no máximo, não é preciso mais, onde o país de forma clara e os governos, independentemente daquilo que são os ciclos e dos partidos que os compõem, se comprometem a exercer essa mesma agenda. Isto chama-se planeamento e nos países normais é assim que os países crescem. O que é que nós temos? Temos um país que tem uma pirâmide etária completamente invertida, com o nosso talento a sair lá para fora e quando nós falamos em talento que sai lá para fora foi investimento que todos nós fizemos na educação desse mesmo talento. Portanto, não faz sentido nenhum nós não termos uma política para tentar reter esse mesmo talento. Temos um problema ao nível também da dívida pública e temos um claro problema com a pobreza. Temos 4,4 milhões de portugueses que vivem no limiar da pobreza ou em situação de pobreza. Isto é manifestamente preocupante e, portanto, para um partido que se diz socialista, devia esse próprio partido tomar a iniciativa e deve haver disponibilidade nos outros partidos, aqueles que estão no Parlamento e os que estão fora do Parlamento, a poderem contribuir para esse debate. Todos nós queremos um país melhor. Infelizmente, olhamos no horizonte e o horizonte é preocupante. Olhando para a direita, se vamos olhar mais para o Governo, olhando para a direita é mais complicado fazer a oposição num quadro de maioria absoluta e eu perguntava-lhe como é que se tem portado a direita neste período. O Ricardo, eu fiz uma pergunta, a pergunta que me fez há pouco, que era avaliarmos os sete anos de António Costa e do Partido Socialista. Eu acho que a outra pergunta que se coloca é perceber o que é que a direita fez nos últimos sete anos. E aí a direita não ajudou. Dizemos claros. A direita não ajudou. Eu não quero estar a apontar o dedo a ninguém, porque toda a gente sabe os protagonistas, dentro do espaço da direita. Isso permitiu que, de alguma forma, pudesse emergir dois partidos, a Iniciativa Liberal e o Chega. Há que não escondeu. Agora, é difícil fazer oposição a um partido da maioria absoluta. É difícil. É difícil, mas também há aqui um certo desafio que se coloca à direita. E na minha perspectiva, e o Nuno Melo tem dito, e não pode dizer outra coisa, como é evidente dizer, o CDS tem que ir a votos, deve ir a votos sozinho, deve fazer prova de vida. E eu penso que, não pensando como eleitor ou como dirigente do CDS, eu penso que deveria existir uma Frente Direita, Frente Direita S, onde reunisse vários partidos para preparar um ciclo pós-António Costa e um ciclo pós-Partido Socialista. E, portanto, dar o tempo para que haja um governo que se possa preparar para os desafios que aí vêm. Como digo, naquela lógica que eu falava há pouco até de criar já alguns consensos. E eu acho que, e tenho dito isto ao longo da minha vida política, as pessoas estão fartas de crispação. Nós podemos discutir, nós podemos ter divergências de ideias, etc. Mas há matérias em que tem que haver denominadores comuns. Há matérias em que nós temos que gerar consensos e temos que criar consenso no país. As pessoas estão fartas, estão exaustas de ver aqueles debates parlamentares. Eu digo que, hoje em dia, o Parlamento funciona como uma espécie de bolha quase em canal fechado, porque, do exterior, as pessoas já têm muita reserva em assistir a determinado tipo de debates. Agora, já que, para não me esquecer de algo que lhe queria também dizer e que vos queria dizer aqui, tem a ver com o próprio CDS e a presença ou não do CDS no Parlamento. Há uma pergunta que também se impõe nestes últimos sete meses. é se o Parlamento ficou melhor ou pior com a saída do CDS. E há uma coisa que reúne um consenso, da esquerda à direita. As pessoas podem não nos ver nas televisões, mas dizem em privado, mesmo pessoas de esquerda, e quando falo de esquerda, de esquerda, acentuadamente de esquerda, não quero estar a ferir suscetibilidades. E uma coisa que dizem é que o CDS faz falta. O CDS faz falta naquele Parlamento pelas discussões que tinha, pelos protagonistas que tinha, pelo colocar a questão e o dedo em matérias tão sensíveis como aquela que eu falava há bocado dos 4.4 milhões de portugueses que vivem no limiar da pobreza. E, portanto, eu penso que o CDS, e espero isso, e o Nuno, que tem feito um trabalho absolutamente meritório, não há nada a apontar, tem sido muito esforçado e com poucos meios, porque a verdade é essa, com poucos meios, com as ajudas que são possíveis, porque, entretanto, muitos dos ativos do CDS também voltaram e tiveram que ir para as suas vidas, nos quais eu me incluo também, e onde muitas vezes é difícil dar o tempo e a disponibilidade. E o Nuno nisso tem sido incansável e, portanto, eu quero aqui também publicamente saudar aquilo que tem o trabalho que ele tem vindo a desenvolver. Falava na necessidade de haver compromissos. Nós temos alguns objetivos, apesar das crises sistemáticas que temos a atravessar, temos alguns objetivos, temos o ideal de participar em tendências internacionais, globais, que se estão a afirmar. Eu perguntava-lhe, por um lado, que avaliação é que faz da resposta que tem sido dada ao investimento nas transições, transição energética, transição digital, podemos incluir aqui também a ambiental e, por outro lado, são estes campos em que deve haver os acordos entre diferentes partidos. Olha, sem dúvida, não tenho quanto a isso grandes dúvidas. Transição energética, transição digital, são duas transições que o país precisa ao nível do Estado e o país precisa ao nível também das empresas. E, portanto, a aposta deve ser claramente essa e devo-lhe dizer que, no caso do PRR, até comparando com outras geografias, e vou já aqui ao lado, não preciso ir muito longe da Espanha, a prioridade, por exemplo, na transição digital é muito maior e a forma como os espanhóis elaboraram o PRR é muito mais inteligente naquilo que é o apoio e o acesso a esses fundos para fazer a tal transição digital. O mundo está a mudar e entrou por aí algo, e eu tenho estudado isto e é uma matéria que me tenho até dedicado agora profissionalmente, mas está a entrar, temos aí uma nova era da internet, que é a terceira geração da internet, que se chama-se a Web Economy, essa terceira geração da internet está a mudar completamente aquilo que é as formas de relacionamento entre nós e a própria tecnologia, entre aquilo que são as relações comerciais e onde entram coisas como, são palavrões para muitos que nos estão a ouvir, mas os blockchains, os NFTs, os metaversos, e que depois fazem um link com a inteligência artificial, a robótica, machine learning, etc. E nós assistimos, e bem, o país a dizer, e investimento que foi feito num tempo ainda de um governo PSG e CDS, em trazer uma Web Summit para Portugal. Isso é importante, termos a Web Summit em Portugal. É importante ver o esforço que caras moedas têm dito no sentido de criar as fábricas de unicórnios. Isso é muito importante, mas eu digo, é preciso fazer muito mais. É preciso fazer muito mais. É preciso fazer reter muito do talento português que está aí lá para fora, ao nível da programação. Nós devemos focar e criar condições para que haja empresas portuguesas a apostar nestas áreas. Estas são as áreas do futuro, são áreas que criam enorme valor. E, portanto, um governo não pode ser indiferente a isto. E quando digo um governo, vou um bocadinho mais longe, um Estado no seu todo. E, portanto, nós devíamos criar, e vou-lhe dar um exemplo, imagino que é definido como um dos tais três prioridades que eu dizia para daqui a 10 ou 20 anos, como é que nós vamos conseguir criar condições para isto e reter o tal talento e atrair também muitas das empresas estrangeiras? Olhemos para o interior do país, por exemplo, que nós dizemos que está desertificado, e está, as pessoas estão a sair, o investimento dificilmente se concentra no interior do país, e, portanto, como é que nós vamos criar condições? Então vamos criar condições de uma forma muito competitiva. E, de forma competitiva, temos que ir pelo domínio fiscal. Se criarmos condições, mas não é dar ali uma baixa de dois ou três pontos percentuais na carga fiscal, não. Políticas à série de incentivo a que levem a que se fixem empresas, que se criem postos de trabalho e que se consiga, de alguma forma, que esse interior do país possa ajudar a economia de um todo nacional. Repare, nós temos aqui a nossa vizinha Espanha, em que eu diria que Espanha, quase ela toda, é quase interior. Se nós pensarmos bem, e não é por causa disso, que Madrid não é ultra-desenvolvido ou que nós não passamos a fronteira do lado português para o lado espanhol e encontramos investidores que vemos o desenvolvimento, vemos a economia a funcionar e, portanto, essa deve ser claramente uma aposta. E, portanto, nós aí poderíamos linkar e fazer o desafio para as empresas tecnológicas e pegando essas empresas, por exemplo, na área da tecnologia e fazer essa mesma aposta, num contrato e num compromisso que seja um compromisso de longo prazo, a 10 ou a 20 anos, para dar estabilidade, para que quem vem fazer o investimento, não há coisa melhor. A primeira pergunta que qualquer investidor faz quando olha para um determinado negócio é a previsibilidade. Essa é a previsibilidade que é para poder medir o risco. Então, dizemos quanto isto. E, portanto, não pode estar dependente de, de repente, haver um ministro qualquer que, de repente, um dia acorda mal disposto e resolve colocar um imposto ou uma penalização qualquer ou uma taxa. E, portanto, como digo, a parte tecnológica, os desafios energéticos, os desafios energéticos que, agora, com a questão da guerra, como é evidente, isto implica outro tipo de ginástica, mas essa transição também está a ser feita e tem que ser feita. Agora, no domínio digital, como digo, claramente que essa, na minha perspectiva, devia ser uma das grandes apostas do país. Direcionamos agora um bocadinho a nossa conversa para a Câmara Municipal de Lisboa, onde foi vereador no último mandato. Portanto, a questão que lhe coloco é como é que avalia o trabalho que tem sido feito pelo regresso da direita ao poder na capital? Eu diria que ainda é muito cedo para nós fazermos grandes avaliações, mas a minha primeira impressão é que Carlos Moedas tem estado bem. Tem estado bem, está a adaptar-se, está a começar a conhecer uma máquina, uma realidade extremamente difícil. De vez em quando tem ali alguns puxões, alguns ticões do Partido Socialista, mas isso faz parte em política, é normal, mas penso que o balanço agora é positivo. Mas, como digo, é cedo demais para nós fazermos uma avaliação, sendo que nestas áreas, por exemplo, tecnológicas, eu penso que Carlos Moedas tem dado um bom sinal. E esse sinal, e a política muitas vezes é feita de perceções. E, portanto, a perceção que é dada em Lisboa relativamente à tecnologia e a perceção nacional que um governo pode dar em relação à tecnologia é muito importante para poder atrair investimento para o país. E quanto às respostas que têm sido dadas a temas como mobilidade, por exemplo, e habitação, acredita que é possível responder a estes domínios mesmo governando em minoria? Filipe, claro que sim. Eu não vou entrar, peço desculpa, mas é um tema que o Câmara de Lisboa ainda é cedo, não quero entrar em grandes detalhes, estou esperançoso, devo dizê-lo. Vamos esperar para ver isso. Com expectativa, mas não quero entrar nesse detalhe. Estão a adaptar-se, é normal quando se entra não se conhece tudo, é uma máquina extremamente difícil, complexa, com grande dimensão, e, portanto, vamos dar tempo ao tempo. Daqui a uns meses fazemos uma nova avaliação. É, mas deixe-lhe dizer, salto positivo, não há críticas a apontar. Mas esta questão da habitação, mas agora a nível nacional, não focando propriamente na Câmara de Lisboa. Existe a questão da jornada da juventude. Certo. A Câmara devia ter tido ali outro cuidado na forma como geriu esse dossiê. Mas depois, tanto quanto sei, está resolvido e, portanto, estamos todos empenhados na vinda do Papa para Lisboa. Muito bem. Portanto, em relação à habitação, como dizia, mas alargando aqui um bocadinho para o âmbito nacional, o Governo, este é um principal problema do país, e o Governo sinalizou agora o fim do programa dos vistos gold por causa disso mesmo. Concorda com esta posição? O Governo, se eu li bem e ouvi algumas intervenções sobre os vistos gold, o Governo quer, e na minha perspectiva, se for essa a intenção, é correta, alterar o modelo dos vistos gold. Se nós pensarmos, quando ele foi implementado e na fórmula e na estrutura, como ele foi implementado na altura, fazia sentido num determinado contexto. E eu penso que já cumpriu muito desse mesmo contexto, sendo que houve uma componente dos vistos gold, e que agora devia ser reforçada, que não teve tanto êxito. E que foi o quê? Que foi os vistos gold que eram dados ao abrigo de investimento em empresas portuguesas. E, portanto, o vistos gold, basicamente, o que fez foi direcionou-se para o real estate, direcionou-se para o imobiliário, e com isso também nos trouxe problemas, mas também é bom lembrar que isto ajudou muito a economia portuguesa na área da construção, ajudou à reabilitação das cidades, e, portanto, cumpriu ali um conjunto também de objetivos que tínhamos. Lá está, os golden visa podiam e devem ser reforçados precisamente para apoiar empresas, para injetar liquidez na nossa economia. Nós temos um problema de capital que é conhecido na nossa economia. deve ajudar, por exemplo, e estávamos a falar há bocado do interior do país, deve ser um veículo pensado precisamente para, no interior do país, promover esse desenvolvimento, tentar fixar de alguma forma a população, mas, acima de tudo, injetar capital e permitir que haja projetos de desenvolvimento nas regiões do interior. E, portanto, se o governo for neste sentido, parece-me que vai no sentido correto. Se for no outro sentido, terei que aguardar, ver o que é que vão propor, e depois poderei dar a minha opinião. Ver quais são as opções. Mas eu pareceu-me, daquilo que percebi das intervenções, que é um bocadinho neste sentido. Se for nesse sentido, acho que é o sentido correto. Muito bem. Os últimos bastiões do partido estão nos Açores, na Madeira, no Eurodeputado, que mantém, portanto, em Bruxelas, e nas autarquias. Acredita que estes protagonistas deveriam ter maior destaque dentro do partido? Ah, eles têm grande destaque. É, o problema, eu vou lhe dizer qual é o problema. O problema é que, a partir do momento em que nós estamos fora do Parlamento e saímos do Parlamento, o CDS perdeu o mediatismo. E, portanto, é normal que, e essa é a grande luta que, de alguma forma, o Nuno Melo tem tentado conquistar, que é conquistar algum espaço do CDS naquilo que é o ambiente mediático. E, portanto, não é fácil. Agora, passa muito por aqueles que são protagonistas, e como referiu, seja nos arquipélagos, seja aqui, fazerem um esforço para terem a sua própria intervenção política, mesmo junto dos mídias. Eu, durante oito anos, fui vereador na Câmara de Lisboa, e estive, outro tanto, no Parlamento, e fui tendo e conquistando também algum espaço mediático. Eu tenho colegas meus de partido que, ainda hoje, são comitadores residentes, assim como eu escrevo num jornal, e no vosso jornal, o meu ex-líder parlamentar também escreve um artigo de opinião. E, portanto, há uma coisa que me parece evidente, que é, e que me esqueci também de dizer há pouco, é que o CDS é um bom repositório, sempre, para que o centro de direita que precise de quadros para compor um governo, o CDS, é sempre útil. E, portanto, infelizmente nós não tivemos votos, mas temos qualidade e temos pessoas que são reconhecidas por isso. Vai chegar o tempo em que vamos voltar a ter votos, é essa a minha esperança, e é o contributo que também darei, um modesto contributo que darei a esta direção e ao seu líder. Muito bem. Vamos fazer um pequeno intervalo, voltamos de seguida. Estamos de volta à entrevista com João Gonçalves Pereira. João, falámos da oposição ao governo PS e começámos a falar do partido. Eu perguntava-lhe que papel neste novo quadro, três partidos de direita no Parlamento com dimensão, que papel é que o CDS ainda pode desempenhar neste quadro? Três partidos de direita? Qual é que está a excluir? Não, eu não estou a excluir. Há um que eu tenho dúvidas, que tem a ver com a própria Iniciativa Liberal, que uns dias diz que é de esquerda, outros dias que é de direita. Sim, sim. E a tal frente de direita... E queria sentar-se no centro para marcar a direita. Exatamente, mas brincadeiras à parte, até porque tem pessoas na Iniciativa Liberal também que estive muito, mas a tal frente de direita que eu falava há pouco e que era preciso preparar era uma frente de direita que devia ser alargada aos partidos moderados, exclusivamente aos partidos moderados, onde, claramente, a Iniciativa Liberal também tinha que definir se queria estar nesta frente de centro-direita ou se queria estar do outro lado da barricada. E, portanto, agora perdi-me na pergunta de... Que papel é que pode o CDS desempenhar quando temos este quadro? Pode desempenhar... Vamos lá ver. A direita, a meu ver, e por culpa própria, acabou por ficar refém nos últimos anos daquilo que é a agenda económica e a agenda financeira. Se nós analisarmos de forma mais distante aquilo que é o debate da direita, aquilo por onde a direita aparece na comunicação social, nos debates parlamentares, etc., por aí fora, tem sido muito centrado nas questões económicas e nas questões financeiras. Há muito país para além da economia e das finanças. E a direita aí até tem créditos. Dou-lhe um exemplo. A área da cultura. O primeiro governo que teve um primeiro ministro da cultura, ministro da cultura, num governo, foi um governo onde estava o CDS. E o ministro era do CDS, Francisco Caspires. Nós temos outras matérias na área social, estava-lhe a dar o exame na área cultural, no próprio desporto. Ou seja, há um conjunto de áreas onde o CDS tem uma palavra a dizer e a direita deve ter uma palavra a dizer. E, portanto, este momento da tal frente direita seria um momento também de reflexão da própria direita quanto àquilo que deve ser ao futuro e deve dar a conhecer ao país aquilo que são as matérias e as propostas sectoriais em cada um destes domínios. Pergunta-me se eu, João Gonçalves Pereira, esta opinião só me compromete a mim, aliás, esta entrevista compromete-me só a mim, como é evidente. Pergunta-me, mas sente-se confortável com o doutor Luís Montenegro a protagonizar e a liderar esta frente direita? Digo-lhe claramente que sim. Claramente que sim. Eu reconheço qualidade e competência no doutor Luís Montenegro. Não tenho nenhum problema em dizê-lo. Se tivermos que ir em eleições e separados, muito bem, não tenho problema nenhum. Mas, como digo, a minha opinião é de que deveria, o PSD, o maior partido, devia criar esta frente direita, devia dar este primeiro passo, devia chamar os outros partidos e dizer vamos aqui preparar um caminho conjunto em nome daquilo que é o interesse do país e o interesse da direita. A última coisa que o país espera é que possa, de repente, surgir um governo de direita e que possa defraudar a própria direita. Isso seria absolutamente dramático. E como eu não quero isso, acho que o CDS cabe no tal espaço que dizia há bocado dos tais três partidos, dois, três partidos, onde poderá ir um quarto que é o CDS. Pela sua resposta, pelo início da sua resposta, estava a deixar o Chega mais de lado. Essa frente direita é tão ampla que possa incluir o Chega numa solução de governo, por exemplo? Cada coisa há o seu tempo. O doutor António Costa, quando foi a eleições e a seguir faz uma geringonça, nunca disse nem anunciou que ia fazer acordos com o PCP ou com o Bloco de Esquerda. E, portanto, essa é uma não questão. Isso é uma questão que se me permite, Ricardo, que apenas alimenta e só o próprio Chega. E, portanto, eu não vou dar esse contributo. Que avaliação é que faz da atual liderança do CDS, tendo em conta que foi uma liderança que apanhou o partido na situação em que o apanhou fora do Parlamento, a ter que responder ao tal desafio de ter visibilidade e de contar, quando não tem a projeção que antes tinha com o grupo parlamentar, como é que se tem portado nestes meses que leva de... Olha, tem sido manifestamente exigente porque o Nuno Melo e a sua equipe, aqueles que estão mais próximos, muitas vezes, ao invés de terem que estar a pensar em política, estão a pensar como é que vão conseguir chegar ao final do mês e pagar as contas. E, portanto, houve aqui um processo penoso que implicou chegar a encontro, tentar chegar a acordo com alguns funcionários do partido. São processos muito difíceis e que acredito que ninguém gostaria de passar por eles. e, portanto, ele tem feito um esforço titânico, ou seja, tem tentado, ele e aqueles que o acompanham neste momento mais de perto diariamente, eu sei, e tenho sido testemunha disso, desse esforço muito difícil. Tem também, de alguma forma, marcado a agenda e marcado a agenda positivamente. Repara, a última grande proposta que o CDS teve em relação aos bens alimentares no âmbito do Orçamento de Estado, houve alguém que foi à surrapa fazer um copy-paste da nossa proposta. E que ainda há pouco falámos nesse partido. Falamos no Chega. E, portanto, significa que no CDS há quadros, há ideias e há propostas e, portanto, o que nós temos que fazer é mostrar que estes quadros, estas ideias e estas propostas têm valor para o eleitor de forma a que ele possa depositar a confiança que já teve em nós. Eu acho que o CDS teve percalço, não quero, como digo, apontar o dedo a ninguém. Acho que temos que olhar e nos concentrar com aquilo que é o futuro, mas o CDS tem que se concentrar em propostas e em iniciativas que respondam às necessidades dos portugueses. Por exemplo, numa altura em que nós estamos a ser tão esmagados, a classe média neste momento está a ser esmagada pelos custos de energia, pela inflação, quer dizer, toda a gente está a sentir perda de poder de compra, tem que haver partidos a fazer propostas e propostas que levem, ao contrário do que eu vi, por exemplo, na pandemia, e onde eu acho que o governo, na pandemia, teve um conjunto de iniciativas no apoio às famílias e às empresas que não está a ter agora. E a sensibilidade devia ser a mesma. O exemplo que eu dei hoje do ISP é um mau exemplo. Portanto, devia haver aqui um pacote de medidas, tal como houve no governo anterior, de apoio, claro, das famílias e de apoio às empresas. Ainda ontem, ou antes de ontem, andava numa televisão e havia um senhor lá em cima, em segurança, num mercado que dizia, eu em janeiro vendia um queijo por 6,5 euros e hoje estou a vender por 11. Portanto, isto significa que perda de poder de compra e um problema social grave e que pode vir a ser agravado no início do próximo ano. Eu provenjo de um primeiro semestre, não quero ser alarmista, mas o primeiro semestre vai ser muito mais difícil do que aquilo que nós estamos a passar neste último semestre. A esperança é que, a seguir ao primeiro semestre, o outro a seguir possa ser melhor. Mas pode não ser e nós temos de estar preparados para isso e a Europa, as primeiras reações que eu vi foi no sentido de dizer, os senhores organizem-se cada Estado-membro. Há aqui questões sociais manifestamente complicadas e eu acho que aí o CDS tem, até pela sua tradição e pelos valores que defende e princípios, tem uma palavra a dizer e tem que ter propostas que vão precisamente nesse contexto de sensibilidade social e do personal de esmã humanista que está na nossa matriz. Olhando para o futuro, o primeiro teste vai ser a madeira. E aqui, e põe-se outra vez a questão de que falámos há pouco. Penso que é coligação. Pelo menos é aquilo que tem sido anunciado. São sim ou não abertura, um apoio do Chega, se necessário, sim ou não? Pois, mas Ricardo, eu percebo a questão, mas há madeira o que é da madeira, o continente o que é do continente. E portanto, o Rui Barreto, de quem eu sou muito amigo e de quem respeito muito, é ele que define a política na madeira, consertada, como é evidente também, com o continente, mas era o que mais faltava que eu me tesse aqui a tecer comentários sobre se deve haver coligação ou não coligação, isto ou aquilo, na madeira, nos Açores, já dei a minha opinião em relação ao continente. Devo-lhe dizer que a tal frente de direita moderada poderia ter o seu primeiro capítulo nas regionais, na madeira. Para além das eleições regionais que são um dos próximos desafios, temos também no horizonte as eleições europeias, estas vão ser provas de vida para o CDS? Sim, são provas de vida, não escondo que serão seguramente provas de vida, e provas de vida que nós vamos ter que superar. A vantagem das eleições europeias é que as eleições europeias vão colocar ainda ao CDS naquilo que eu chamo a Primeira Liga, ou seja, nós temos representação no Parlamento Europeu e, portanto, isso permitirá que naquilo que são os debates televisivos nas intervenções públicas, no acompanhamento da própria campanha, o CDS possa exigir, entre aspas, a tal paridade com os outros partidos. Agora, é uma eleição difícil, mas também é bom ter consciência que o CDS tem feito o seu percurso e o seu trabalho no Parlamento Europeu e o Nuno Melo tem sido protagonista disso em vários domínios, com várias iniciativas e, portanto, há trabalho feito. E, portanto, a minha esperança é que o CDS nas próximas eleições europeias possa ter o seu eurodeputado, isto num contexto em que vai sozinho a votos, num desafio que, como é evidente, nunca será fácil. Basta ver as últimas eleições em que o CDS tem ainda votos e as coisas não têm sido fáceis. E, portanto, é preciso trabalhar muito, é preciso foco, é preciso concentração nessa mesma eleição, até porque, a seguir, depois vêm outros atos eleitorais e onde o CDS também tem que ter uma palavra a dizer e, portanto, tem que ter mais vida para além, depois, também das europeias. Mas, ainda em relação às europeias, portanto, o atual líder do partido é eurodeputado, quem é que, na sua opinião, poderia encabeçar a lista às europeias? O próprio Nuno Melo ou, portanto, no partido há outras opções viáveis também? Deixe-me dizer o seguinte. O Nuno Melo vai terminar este mandato com 15 anos de exercício de mandato europeu. E exercício de mandato muitíssimo bom, com provas dadas, como eu dizia há pouco, e são 15 anos que são um autêntico legado. Nós não entrarmos nessa discussão interna de candidatura, não candidatura, quem deve ser ou quem não deve ser. Na minha perspectiva, eu penso que o Presidente do partido deve focar-se naquilo que é o mais importante desafio do CDS, que é voltar ao Parlamento português. Mas, claro, que vai ter que passar uma série de etapas. Não escondemos isso, mas esse deve ser o grande objetivo. É nós voltarmos ao Parlamento e a ter uma representação parlamentar. E isso vai obrigar, necessariamente, a muito foco nacional. Eu penso que, e o partido tem que fazer essa reflexão, eu penso que o cabeça de lista às europeias poderá ser outro que não o próprio líder do partido, o que até daria, devo-lhe dizer, um sinal de desapego da própria liderança. Para que se possa focar, então, no objetivo principal. E que encontre, num dos outros ativos que o CDS tem, e ainda bem que o CDS tem vários ativos, possa encontrar esse mesmo caminho. Eu digo-lhe que, assim, à primeira vista, e colocando-me esta questão assim, eu diria que talvez a pessoa mais bem posicionada para ser candidato, não sendo o líder do partido, seria a ex-deputada, e também foi governante, Cecília Amareles. Parece-me que, pela notoriedade que tem, pela presença mediática, e alguém que conseguia pegar no legado do Nuno e dar-lhe continuidade. E, portanto, mas como digo, é uma discussão que ainda tem que ser pensada, mas diria que a minha primeira impressão é que deve haver foco nacional, porque o desafio nacional é tão grande que não pode haver distrações. Deixou recentemente a liderança da Distrital de Lisboa e, atualmente, é só membro da Comissão Política do CDS. Queria até ser militante de base. O Nuno é que não me deixou no último Congresso. Portanto, a minha questão é, precisamente, se vai voltar a ter atividade política mais visível. Portanto, penso em que tem esse objetivo. Hoje estou-me posse como presidente da mesa da Conselhia de Lisboa do CDS. Agora, em termos de cargos públicos, eu diria que eu tive um período, eu tive 25 anos de atividade política ou partidária, foi muito tempo, saí do Parlamento quando decidi, e, portanto, foi uma reflexão difícil, mas que, em determinado momento, senti que devia sair, pelas circunstâncias que expliquei na altura, e, neste momento, estou a fazer várias coisas que gosto da minha vida. Como perceberam há bocado, a parte do Web3 é uma coisa que me entusiasma bastante, e a parte da transição tecnológica, mas o meu foco, neste momento, está aí. Aprendi também que nunca se deve dizer nunca, mas eu diria, à partida, não parece. João Gonçalves Pereira, obrigada. Terminamos, assim, a nossa entrevista. Obrigada a quem nos acompanhou. A entrevista continuará disponível também em jornaleconómico.pt e em novo.pt, onde poderá, aliás, acompanhar as principais notícias da atualidade. Até ao próximo Discurso Direto.